Olá, minhas amoras, tudo bom com vocês? Hoje, primeiro que eu vou pedir desculpa, é ter alguns barulhinhos, algumas vozes que vocês ouvirem porque eu não poderia deixar pra gravar outro dia, senão ia acabar adiando, adiando e eu tenho que postar logo, gravar logo esses vídeos então, eu vou tentar colocar uma musiquinha no fundo na edição, mas vamos lá o que interessa gente, esse vídeo é um vídeo, assim, muito importante pra mim é saber que alguém reconheceu o meu trabalho, sabe? não é só pelos produtos que eu vou mostrar já pra vocês é assim pelo reconhecimento, se a pessoa quer que eu mostre um produto é porque ela viu algum potencial em mim então eu tô muito feliz e eu vim mostrar pra vocês os produtos que eu recebi da FC Shopping é uma loja recente, porém uma loja de confiança, que eu indicaria pra vocês de olhos fechados eu recebi esse lencinho anti-oleosidade, que tá aqui escrito Oil Control Chisui meu chinês, japonês, tá ótimo, né? tá escrito aqui e vende lá na lojinha gente, esses lencinhos, eles são assim, ó são azuis, eu acho que vim uns 60 aqui 50, não sei são muito bons, são muito bons eu não saio sem eles, mas tá salvando minha vida isso aqui eu nunca tinha usado, sabe? nenhum então, primeira vez que eu usei, eu gostei muito tipo, eu tô suando, eu tô transpirando eu tô tirando oleosidade e fica, bicequinha não tira maquiagem então, super gostei disso aqui e, assim que acabar, eu vou comprar um bom eu recebi esses dois batons que eu estou apaixonada vocês vão perceber que minha mão já tá sujinha porque eu tava gravando e a bateria descarregou, tá bom? quem me segue lá no Snapchat, que eu vou deixar passando aqui agora eu postei até o vídeo que eu tava gravando e... enfim, não deu certo a bateria descarregou eu recebi dois batons da linha Eudora Soul que é dessa embalagem branquinha com prata que eu acho muito fofa eu recebi esta cor que é o Cabernet que é um vinho muito lindo eu vou fazer o swatch aqui pra vocês de novo que é este vinho aqui que é vinho, vinho mesmo, né? aquele... ah, é um vinho com fundo vermelho, com fundo rosa, não ele é um vinho com fundo vinho mesmo, um fundo uva e eu vou fazer a aplicação dele aqui agora com vocês eu acho que esse biquinho dele aqui, ó essa pontinha assim, facilita muito a aplicação porque dá pra fazer os contornos da boca então, vamos lá Tchau! 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 Olha só a cor desse batom, gente! Tô apaixonada e agora vamos para este vermelho que é o Mega Head ele também é nesse formatinho vou fazer o swatch pra vocês bem rapidinho olha que vermelho divo, gente eu amo vermelho e vou fazer a aplicação também aqui com vocês tchau! Bom, gente, é... Agora eu vou falar sobre a qualidade dos batons Eu achei esses são batons maravilhosos Com textura super parecida com os da T-Blog E até um pouco com o da MAC Que eu tenho uma aqui da MAC E eu achei a textura super boa Como eu falei pra vocês que eu já recebi Eu não sei se eu falei, né? Que eu recebi já há algumas semanas e vim interessando pra vocês Durabilidade Eles duram super na minha boca E assim como os batons mate Eu acho que se você comer uma coisa muito oleosa Ele acaba saltando no centro E esse aqui, ele é mais pro hidratante Que é o vermelho E esse aqui, que é o cabernet Que é o vinho Ele é mais mate Então, eu acho os dois Com a textura boa Uma textura boa nos lábios Dura super Tem o precinho super em conta E eu vou deixar o link da loja Você shopping aqui no box de informações Pra vocês visitarem a loja E se vocês se interessarem É só comprar lá, tá bom, gente? É isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Clica no joinha E se inscreve no canal se tu não é inscrito E minhas redes sociais Que estão sempre aqui no box de informações Um beijo, tá? E tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí